Essa é uma atividade no caderno e uma atividade no livro. Vou aqui só pegar o meu caderno e o livro, tá certo? Vão abrindo aí o caderno de vocês e o livro. E aí O livro é na página 154, tá, pessoal? Ontem foi o feriado aí, né? Quase que não tem diferença. A única diferença é que não tiveram as aulas. Porque todo mundo está em casa mesmo. Alguém pode iniciar para mim aí a leitura primeiro do caderno. Depois a gente vai para o livro, tá certo? Por favor, quem poderia aí começar a fazer essa leitura? E aí, pessoal, vocês não fizeram atividade no caderno? Eu leite, eu leio. Obrigada, Ingrid. Classifique as orações subordinadas adverbiais abaixo em temporais, consecutivas, modais, causais ou concessivas. Ah, não fomos à festa de... Não fomos à festa visto que estava chovendo muito. Pronto. A Ingrid vai fazer a leitura das orações, mas ela vai ler uma por vez e a gente vai fazer na correção aqui. Nessa oração aí, vocês colocaram o quê, pessoal? Ela é adverbial. O quê? Causal, concessiva, modal... O que foi que vocês colocaram? Nessa questão. Coloquem aí no chat, por favor. Se é causal, concessiva, temporal, consecutiva... Vocês acham que é o quê? Não fomos à festa visto que estava chovendo muito. Dá uma ideia de quê aí essa oração? Realmente, Lisa, dá para confundir com a consecutiva. Mas, na verdade, ela é uma causa, certo? É causal. É uma oração adverbial causal. Por quê? Porque a chuva foi a causa de eles não terem ido à festa, tá certo? Mas, realmente, vocês têm que prestar muita atenção. Por isso que tem que prestar muita atenção nas conjunções. Para não confundir. Porque, realmente, paria para confundir com as consecutivas. Mas, nesse caso, ele é causal, tá certo? Muito bem. É B, Ingrid. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Vocês acham que dá uma ideia de quê? O que foi que vocês colocaram? Concessiva está correto. Por que é concessiva, pessoal? Vocês saberem me explicar por que é concessiva? Vocês já sabem que é concessiva, né? Ela se colocou aí e está correto. Por que ela é concessiva? Porque ela dá uma ideia, pessoal, de contradição, tá certo? Essa conjunção aí, embora, ela dá uma ideia de contradição. Luciana gosta muito de dançar, né? Embora ela esteja com o pé quebrado. Concessiva, muito bem. É a letra C. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Essa aí, vocês conseguiram fazer? Vocês conseguiram perceber? Perfeito, Joana. Letícia, Patrício. Isso mesmo. É temporal, né? É uma ideia de tempo. Enquanto uns se divertem, os outros trabalham, né? Temporal. Muito bem. Letra D. A cidade foi alargada porque ele resolveu. Pronto. Essa aí, eu creio que dá um pouquinho de... Dá para confundir também, tá certo? Entre duas. Vocês colocaram o quê? Muito bem. Não confundiram, né? Algumas pessoas, não sei, se colocaram consecutivas. Mas, talvez, alguém pode ter confundido. Mas, é causal. Não, Letícia, não tem, tá certo? Estou só explicando para tirar a dúvida que possa existir aí, tá certo? Ela é causal realmente. Se alguém colocou consecutivas, se alguém se confundiu, não sei. Se ninguém tiver se confundido, melhor ainda. Mas, ela é causal, tá certo? Por que que é causal? Porque a gente está dizendo aí a causa da cidade ter sido alagada. Foi por quê? Por causa que o rio transbordou. Então, ela é causal. Letra E. Ingrid, pode ler. A casa custava tão caro que ela desistiu da cúpula. Pronto. Essa aí é o quê, pessoal? Vocês colocaram o quê? Não, nesse caso, não é concessiva. Isso, Lavinha. É consecutiva. Por quê? Porque a consequência dela não ter comprado a casa é porque a casa estava muito cara, tá certo? Então, é uma consequência. Como a casa estava cara, a compradora preferiu não comprar. Então, nesse caso, é consecutiva. Certo? Correto. F. Ministrou duas aulas mesmo estando doente. Essa aí. Ministrou duas aulas mesmo estando doente. Nesse caso, é concessiva. Tá certo? Então, por que que é concessiva? Porque são ideias contrárias. Se a pessoa está doente, né? O professor aí da oração está doente, o normal seria que ele não ministrasse a aula. Então, são ideias contrárias. Tá certo? Então, é concessiva. Mas, realmente, Lívia, daria para confundir com o mono, né? Porém, vocês têm que prestar atenção nas conjunções. Tá certo, pessoal? É concessiva. E letra G? As duas ficaram alargadas porque a junha foi muito forte. Essa aí é bem parecida com a letra D, né? Essa frase. O que foi que vocês colocaram? Exatamente. Causal também. Aí, vocês perceberam? Então, é causal. Tá certo? A G? Que ficou faltando um tipo. Tá certo? Qual foi o tipo que ficou faltando? Não teve nenhuma oração com esse tipo de subordinado adverbial. E vocês vão adicionar agora. Tá certo, pessoal? Ficou faltando um tipo apenas. Então, vocês vão colocar agora aí. Eu vou ditar para vocês. Vocês vão escrever para completar aí essa atividade. Só mais um item, tá certo? Vocês vão escrever aí item H. Vocês vão escrever a seguinte oração. Para que fique completa com os cinco tipos que nós estudamos. Tá certo? Escrevam aí. Eles se divertiram. Eles se divertiram sem ver o tempo passar. Eles se divertiram sem ver o tempo passar. Que tipo de oração é essa, pessoal? Eles se divertiram sem ver o tempo passar. Foi o único tipo que faltou aí. Nessas outras orações. Eles se divertiram sem ver o tempo passar. Seria que tipo essa oração aí subordinada adverbial? Modal. Modal. Tá certo? Isso. Modal. É porque digitando dá esses erros mesmo. Mas eu entendi, Letícia. É modal, viu, pessoal? Porque é o modo como eles se divertiram. Tá certo? Tá certo? Agora, terminada aí essa parte, a gente vai passar para a página 154 do livro de português. Certo? Nós, na aula passada, fizemos a página 153. A primeira questão. Que era a questão aí do texto. Agora a gente vai para a segunda questão. Abra um livro, na página 153. E aí vamos iniciar. Ingrid, pode continuar a leitura? Posso. Na 2, né? Sim. O parágrafo abaixo foi retirado da notícia que você leu ainda com. Releia-o e em seguida responda as questões propostas. Ao percorrer o Atlântico, o suelo se propaga por profundidades de até 500 metros. Quando se aproxima da praia, a profundidade diminui. A energia é reduzida e a onda acaba se dissipando, sem provocar danos. O suelo pode também se originar no Atlântico Sul. Pronto. É a letra A. Como se classifica a oração quando se aproxima da praia? E aí, pessoal? Isso mesmo, Letícia. Oração subordinada adverbial temporal. Vocês podem aí pegar pelo chat, tá certo? É isso mesmo. Letra B. Reescreva o período, substituindo a oração. Quando se aproxima da praia, por outra equivalente. Como ficaria? Vamos ver. Enquanto se aproxima da praia, a profundidade diminui. Eu acho que esse enquanto poderia ser trocado por outra oração. Por outra palavra, tá certo? Pra que tivesse o mesmo significado de quando. Tá certo? Eu acho que alguém mais colocou alguma coisa diferente? Isso, Sara. Ao se aproximar da praia, a profundidade diminui. Eu acho que o sentido fica mais parecido, tá certo? Com a primeira oração. Ao se aproximar da praia, a profundidade diminui. Letra C. Como se classifica a oração sem provocar danos? E aí? Perfeito, Letícia. Isso, Sara. É modal. Acertar o modo. Como aconteceu. Sem provocar danos. É a modal. Normalmente vem aí com essa conjunção sem. Tá certo? Muito bem. Terceira questão. Assinale o item em que a oração de fada está classificada indevidamente. A. O ciclone extra-tropical ocorre em ambos os hemisférios e está associado tanto a frentes quentes quanto a frias. A oração coordenada sintética aditiva. B. As ondas acontecem sempre que há vento soprando sobre o mar. Oração subordinada adverbial consecutiva. C. O suel é a mesma onda que causava dificuldades aos portugueses que dobravam o cabo da boa esperança. Oração subordinada aditiva restritiva. D. Os ventos que estão originando o suelo em Noronha são da ordem de 18 a 20 metros por segundo. Oração subordinada aditiva restritiva. E. O surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aliano de Melo em Noronha há 15 anos diz que nunca viu suelo tão alto. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Qual opção vocês marcaram, pessoal? Correto? Letra B. Acerta? Correto, pessoal. É, questão aí número 4. Como vimos, o texto de jornalística é marcado pela objetividade. Por isso, normalmente os jornalistas buscam ao máximo se expressar utilizando o mínimo de palavras, mas sempre buscando a clareza. Essa economia de palavras corresponde ao que chamamos de concisão. Uma das técnicas que contribui bastante para a concisão é a elipse, que consiste em omitir um termo que pode ser facilmente recuperado pelo contexto. Pensando nisso, releio o penúltimo parágrafo da notícia e depois as outras questões propostas. O surfista e engenheiro de pesca voltou ao Aliano de Melo em Noronha há 15 anos diz que nunca viu suelo tão alto. Teve um forte em 1999, mas esse parece maior, embora altas as ondas não estavam favoráveis ao sul. Segundo ele, esse suelo é do norte, mas o vento está sofrendo do leste. O mar fica uma bagunça. Que termos foram omitidos nos locais indicados? Pronto. Aí vocês teriam que ver que termos foram omitidos aí, tá certo? Vamos ver aí, que mora. Vamos ver se dá certo. É o surfista e engenheiro de pesca rodofareliano de Melo, é que mora em Noronha há 15 anos. Diz que nunca viu suelo tão alto. Pode ser que mora e pode ser outro termo também. Pode ser o que está, tá certo? Que está em Noronha há 15 anos, ok? E depois pode ser, embora sejam altas, as ondas não estão favoráveis ao surto. Correto, tá certo? Então pode ser que mora no primeiro quadrinho ou que está e no segundo quadrinho sejam, tá certo? Aí na B tem aí, por que esses termos foram omitidos? Ok. Porque são recuperados pelo contexto. Ok, correto. E também, pra quê, pessoal? Pra evitar o quê? Uma repetição, né, desnecessária. A gente está vendo bastante isso. Tanto a gente viu aqui no livro, como a gente viu na gramática, né? Que pra um texto ter coesão, ele não pode ser, ter termos repetidos, é sempre repetindo os mesmos termos, que a leitura fica uma leitura cansativa, tá certo? Então vocês podem colocar só pra evitar repetições desnecessárias, tá certo? A letícia pode só acrescentar, tá certo? E para evitar repetições desnecessárias. Questão número 5. Pode ler? Pode ler. Pode ler. Pode ler. D. 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 remédios sublinhados nos períodos a seguir. Primeira, o técnico pegou tanto que ficou louco. A causa, B consequência, C, modo, definidade ou é consequência. Então, o que ficou louco, pessoal? É o quê? A causa, a consequência é o quê? Exatamente. Consequência, né? Dois. No meu quarto, estudo sem que ninguém me atrapalhe, A, lugar, B, consequência, C, finalidade, D, condição ou é modo. E aí? Preste atenção. No meu quarto, estudo sem que ninguém me atrapalhe. Modo. Exatamente. Letra E, observei a conjunção sem que. Tá certo? Normalmente, as as orações adverbiais e modais vão ouvir com essa conjunção aí. Certo? Letra E. Questão número 3. Item 3. Não posso ouvir esta música. Conforme falei, a consequência, B, conformidade, C, adição, B, modo ou é condição. Questão 3. Apesar de ainda não termos visto nessa parte, mas dá para entender. É de conformidade, né? Com foco. Correto? Opção B. Ótimo, pessoal. Terminada aí essa correção, vocês vão passar lá para a página 158, que vai ter uma outra notícia, né? A gente já estudou lá a notícia sobre o Estado Islâmico, né? Os terroristas. E agora a gente vai estudar uma outra notícia. Aí, depois dessa outra notícia que nós vamos estudar hoje, aí sim nós vamos passar para a parte que tem as outras, os outros tipos de orações subordinadas adverbiais, tá certo? Mas antes nós vamos ler aqui, ler essa notícia. para não ficar cansativo, nem para mim, nem para a Ingrid, que leu todas as perguntas, né? E nem para vocês, seria interessante que vocês participassem da leitura. Então, cada um lesse, que cada um leia um parágrafo aí desse texto, tá certo? Sim, Sara, pode iniciar. Mas antes de iniciar o texto, você lê para mim, por favor, esse quadrinho antes de começar a ler, aí você inicia o texto, tá certo? Primeiro parágrafo. Pode iniciar. Como vimos no início deste capítulo, as notícias levam os fatos ao público na intenção de informar, mas são inúmeros os fatos ocorrendo a cada instante, muitos deles interrelacionados. É o que veremos agora. As notícias que você vai ler a seguir foram publicadas entre os meses de março e abril de 2015, e abordam fatos relacionados a e catastróficos fenômenos da natureza que repercutiram bastante e causaram grande comoção. Pronto, pode começar. Isso, Lívia. O terremoto no Nepal deixa o patrimônio histórico destruído, vejo antes e depois. O terremoto que atingiu o Nepal no fim da semana mal durou um minuto, mas foi o suficiente para fazer um estrago gigantesco, deixando milhares de mortos e derrubando séculos de histórias do país. Pelo menos quatro dos sete patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, no Vale do Katmandu, sendo três deles praças antigas da região, sofreram grandes danos. Ótimo. Quem pode continuar a leitura? Eu vou chamar pelo chat, tá certo, pessoal? Já que ninguém se dispõe. Aí quem puder ler estará com a oportunidade, tá certo? Juni, segundo parágrafo. Arthur. Ok. É Arthur? Não? Camille? Evely? O editor do Nepali Times disse à BBC que a destruição representou, em termos culturais, uma perda incalculável, ainda que alguns monumentos possam ser reconstruídos. Imagens feitas logo depois do terremoto mostram que a Praça da Rabá, na cidade velha de Katmandu, um dos locais considerados patrimônios mundiais do Nepal, ficou bastante destruída. Obrigada. Gisele? O local é um conjunto de palácios, praças e templos que a Unesco chama de ponto focal social, urbano e religioso, de Katmandu. Obrigada. Ian? Ingrid? Ok. Ingrid? Isabela Almeida? Ítalo? Em Bhaktapur, até então, a cidade mais, a cidade velha mais conservada, conservada do Nepal, metade das casas ruíram com terremoto e 80% dos tempos foram destruídos. Entre outros edifícios, a Torre Darahara acabou derrubada com um tremor de terra e hoje só restam destroços e um pequeno pedaço da estrutura dela. Bem, Joana? Também conhecida como Torre Binsen, o monumento foi construído pelo primeiro premier do Nepal, em 1832, e era popular entre os turistas que queriam subir os mais de 200 degraus até a plataforma panorâmica na parte superior da torre. João Lucas? O principal templo na praça de Bhaktapur perdeu o telhado, enquanto o templo de Durga Vatsala, que data do século 16 e é famoso por suas paredes de arenito e detalhes cobertos de ouro. Também desabou com o tremor. Muito bem. Júlia? Não, José Matheus? Júlia? O historiador Xeresta disse ao site local eknitbampu.com que o patrimônio histórico do Nepal sofreu grandes perdas com o terremoto. Perdemos a maioria dos monumentos que eram considerados patrimônio cultural da humanidade em Katmandu, Bhaktapur e Latipur, Patã. Muito bem. Aí passando para essa informação aí é sobre um terremoto que eu acho interessante desse texto aí que diz que o terremoto não durou nem um minuto e causou esse tanto de estrago que vocês leram, derrubou diversos monumentos, acabou com várias coisas. Isso em menos de um minuto, está certo? De terremoto. imagina uma destruição de um terremoto que dure mais tempo. Aí na página 160 tem aí mais de 10 mil pessoas foram atingidas por tornado em Chancherê. Laura pode iniciar? Página 160. Lavínia, tudo bem. Lavínia? Números atualizados pela Defesa Civil de Santa Catarina mostram que pelo menos 10 mil pessoas foram afetadas pelo tornado que atingiu o município de Chancherê no dia 20 de abril. Muito bem. Letícia? Mais de mil pessoas estão desabrigadas em um balanço preliminar e informam que 2,6 mil imóveis foram afetados. A Defesa Civil divulgou também em que mais de 300 pessoas receberam atendimentos médicos e 120 foram hospitalizadas. O governador de Santa Catarina Raimundo Colombo e o secretário adjunto do Estado da Defesa Civil Rodrigo Moratelli visitaram visitaram as áreas mais afetadas pelo tornado. O número de desalojados está sendo levantado. Obrigada. Luísa? Os moradores estão recebendo rolos de lona 570 kits de agumentação 730 colchões e 300 cestas básicas. Além disso, a Prefeitura do município de Jaranguá do Sul enviou colchões e cobertores para ajudar as vítimas. Pronto. Então, esse fenômeno aí é natural, esse acidente aí, vamos dizer, acidente não, porque é natural. Foi, aconteceu aqui no Brasil. Não sei se alguém lembra, né, desse acontecimento. aí no texto 3 é internacional que diz assim, vulcão chileno Calbuco entra em erupção e expele grande coluna de cinzas. Lívia, pode ler o primeiro parágrafo, página 161. Vulcão chileno Calbuco entrou em erupção nessa quarta-feira, 22 de abril, e expeliu uma potente coluna de cinzas de vários quilômetros de altura. O que a questão não acontecia há quase 50 anos, provocando o isolamento das cidades mais próximas. Muito bem. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Ele está localizado na turística região dos lagos, 900 quilômetros ao sul de Santiago, e sua atividade ocorre no mesmo momento em que outro vulcão no país, o Vila Rica, também está em fase de erupção. Obrigada. Lavinha, tu leu? Pensava que tinha esquecido. É Patrício? 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 A aeropressão do Caumbuco ocorreu às 18 horas, quase meia hora depois do início da atividade. Uma coluna de 10 quilômetros de altura havia se transformado no... Calma aí. No verdadeiro... Calma aí, Tia. No verdadeiro cogumelo, gigante, em direção muito bem Sara Ei tia, eu já li É porque eu estou seguindo aqui pode terminar, por favor Posso É o último parágrafo, né? Autoridades determinaram o isolamento de um raio de 10 quilômetros ao redor do vulcão que faz parte da Reserva Nacional Liancure O Chile tem a segunda maior cadeia vulcânica e de maior atividade no mundo depois da Indonésia Pronto Então vocês viram até agora três textos, né? Um aí falando de um terremoto que aconteceu no Nepal de um tornado que aconteceu em Santa Catarina aqui no Brasil e desse vulcão aí chileno Agora, na página seguinte tem um texto 4 Tem assim Web Tá certo? Eu acredito que foi Tem aí Tromba d'água de piedade gera forte repercussão online Então foi uma notícia aí que gerou grande movimento na internet Sem problemas Patrícia Acontece, tá certo? Eu creio que não vai dar tempo a gente ler o texto todo Mas Vamos aí Quem é que se disponibiliza aí para ler o primeiro parágrafo com a página 162? Eu, Tia Pronto Pode ler O fenômeno climático que produz ventos de até 80 km por hora assustou o banhista da Praia de Piedade em Jaboatão do Guararapes região metropolitana do Recife Na internet a repercussão foi expressiva Na página do Diário de Pernambuco no Facebook foram publicados dois vídeos enviados por internautas O primeiro da autoria de Arthur Tavares foi filmado da sacada de um apartamento próximo a Beira Mar Até o fechamento desta matéria contava com 925.417 visualizações 20.329 likes e 30.604 compartilhamentos Um segundo vídeo gravado por Vanessa por sua vez já gerou 697.617 visualizações 14.288 likes e 15.208 compartilhamentos Os dois juntos obtiveram um alcance de mais de 4,4 milhões de pessoas Alguém ou pode continuar Pode continuar A maioria dos comentários na FAMPAG gira em torno dos temas religião e ciência intercalando teorias sobre o fim do mundo e as explicações climáticas apaziguadoras Além disso os posts serviram para desabafo de quem esteve presente no local e se assustou com o fenômeno A própria Vanessa Quechua comentou que o susto foi tão manho que as pessoas saíram correndo após o vento forte deixando os comerciantes da praia desesperados por não receberem o pagamento do que havia sido consumido A provável causa da tromba foi a junção dos efeitos de dois sistemas climáticos o vórtice ciclônico de altos níveis e a zona da convergência intertropical Esses sistemas juntos trazem umidade e turbulência e ventos fortes e nuvens densas Condições que proporcionam o surgimento de fenômeno explicou o meteorologista da agência pernambucana de águas e clima a PACE Edivania Santos e depender da direção do vento ela pode ser deslocada para o continente como aconteceu em piedade Como é um vento isolado não é possível prever quando pode acontecer novamente A orientação para a população é sempre permanecer o mais distante possível da tromba d'água diferente do que muitas pessoas fizeram tentando captar imagens Quanto mais forte estiver mais perigoso pode ser alertou Santos A PAC irá estudar a ocorrência Pronto Tem que faltar um texto mas vocês vão fazer essa leitura do texto quando forem responder as questões Vocês percebem que o gênero é notícia Por algum motivo o autor do livro de vocês escolheu trazer notícias de fenômenos climáticos que aconteceram no Brasil e no mundo Esse que aconteceu no Recife foi um fenômeno na internet Como o texto diz na época tiveram milhões milhares de compartilhamentos de curtidas e gerou discussões de algumas pessoas que diziam que era o fim do mundo usando fatos religiosos para dizer que era o fim do mundo e outros para dizer que era um fenômeno climático As atividades que vocês vão fazer são da página 164 e 165 sobre essas notícias que nós acabamos de ler Nesse um minuto que falta pessoal por favor coloquem só o número de vocês no chat para mim fazer a frequência de vocês de hoje e quem colocar o número já pode sair tchau pessoal e até amanhã fiquem com Deus e me mandem as atividades e a a a a a a a a Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã. Pessoal, alguém não colocou o número aí no chat? Porque essa é a frequência, tá certo? Pronto. Ótimo, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.